Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Tô saindo do trabalho agora e como vocês sabem, eu trabalho numa empresa de ônibus, né? E na empresa de ônibus, 80% dos funcionários geralmente é homem, né? Aí vocês sabem, né? Eles criticam, tiram sarro e brincadeira aqui, piada lá. Aí vem com aquelas perguntas idiotas e os comentários inconvenientes, né? Olha, bem difícil. Eu vou dizer pra vocês que faz 20 anos que eu trabalho aqui na empresa e dos três filhos, todos eles eu sempre recebia piada e brincadeira de mau gosto, idiota, sabe? Mas eu sempre consegui sair por cima, sempre tive umas respostas e eu quero compartilhar algumas perguntas das pessoas, também não só daqui, mas também dos familiares. Perguntas idiotas, assim, que fora do comum e também comentários inconvenientes que pessoas fazem, assim, a respeito da gravidez, a respeito de nós ter quatro filhos. Quando a Karolay nasceu, a crítica era, ah, mas vocês são muito novos, né? Daí depois veio a Yasmin, depois de dois anos, todo mundo dizia, dá, mas não podia esperar mais um pouco, foi muito cedo, dois anos só, já vinha outra criança. Daí quando veio o Davi foi o ápice, né? Bah, mas vocês não vão parar. Agora com o quarto, então, vocês nem imaginam o tanto de coisa que falam e perguntam e perguntas idiotas e também comentários inconvenientes. Vai ser bem legal compartilhar com vocês. Geralmente essas são perguntas e comentários inconvenientes, né? Que não precisavam nem perguntar e que não precisavam nem comentar. Uma delas é essa. Ah, eu fiquei sabendo que a tua esposa tá grávida e agora o que que tu vai fazer? Que perguntinha, né? Perguntinha, perguntinha idiota, né? Eu fui obrigado a dizer, ué, o que que eu vou fazer? Não tô te entendendo. Eu vou desenhar pra ti, então. Eu vou curtir a gravidez, eu vou ajudar no que for preciso, vou dizer vários sim, poucos não, porque eu sei que é um período difícil, que elas estão frágeis, até porque eu não sou pai de primeira viagem, eu sou pai de quarta viagem. E depois que ele nascer, vou criar. Simples assim. Ponto. Outra pergunta que eu vejo também bastante, a sua esposa tá grávida de novo, mas você já não tem três filhos. Pois é, tá grávida, irmão? Nós temos três filhos já, e esse é o quarto. Outro comentário que idiota, né? Que tem aí que eles dizem, ah, esse aí não tem TV em casa, não tem televisão em casa. Eu sou obrigado a dizer pra eles, né? Eles não pedem, né? Eles imploram pra ter uma resposta, né? Eu acho que vocês têm bastante, né? Tem na sala, tem na cozinha, tem no banheiro, tem no quarto. Tem tanta TV lá na casa de vocês, que não dá tempo de fazer mais nada, né? Tu prefere menino ou menina? Diferente, né? Quando eu comentei com o meu cobrador, ele disse, mas vocês planejaram? Jesus amado. Olha, eles não conhecem, né? Mas, eles não sabem que por mais que planejamos, por mais que sonhamos, nós podemos até fazer planos, mas a resposta vem de Deus. E se a resposta vem de Deus, os planos são nossos, mas o projeto é de Deus. E se é de Deus, eu quero. A tua esposa tá grávida, sim, tá? Ah, mas ela não trabalha, né? Não, não trabalha. Tá, mas como é que tu consegue sustentar a casa? Já tem três filhos e mais um. Um rapaz me fez essa pergunta, pessoal, e eu tive que dar uma resposta pra ele, assim, ó. Primeiro, eu não bebo. Segundo, eu não fumo. E terceiro, eu não tenho relação extraconjugal. Simples assim. Por isso que eu consigo sustentar minha família e bem. Então era isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aí, comente e diz pra mim qual foi a resposta que você mais gostou. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.